Em seu coração A Jesus entregar Participará Das promessas de Deus Verá salvação Nele encontrará E receberá As heranças no céu Amém A Jesus entregar A Jesus entregar A Jesus entregar O Senhor A Jesus entregar A Jesus entregar E o Senhor A Jesus entregar E o Senhor E o Senhor Aceita o perdão Que Jesus quer te dar Confessa ao Senhor Os pecados que tens O seu pedido Quer do mal te livrar E te enriquecer Nos eternos Teus pés O teu coração Venha Cristo entregar Aceita o mal E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E vida eterna Na celeste A paz e a paz 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 A paz e a paz